Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica, professora de Educação Física e estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de lutas no Brasil. Nossa última aula, a gente viu um pouco sobre as lutas no geral e sobre a capoeira em específico. Hoje, vamos aprender um pouco as características do Ucauca. É uma luta de origem brasileira, do povo do Parque do Xingu e tem características indígenas. As lutas de Ucauca acontecem durante o festival que eles chamam de Quarupi. Esse festival é um ritual aos mortos, onde acontecem danças, lutas, rezas e ladainhas. Nesse festival, eles se pintam, se enfeitam com cores e com penas também. Eles acreditam que após o festival, a alma dos mortos são libertadas. Então, durante o segundo dia do festival, acontecem as lutas de Ucauca. Os guerreiros se reúnem em forma de círculo. O líder guerreiro da tribo anfitriã convida os seus guerreiros para irem ao meio desse círculo. Eles se posicionam de joelhos, com a cabeça entre os braços e já ficam aguardando. Os guerreiros das tribos convidadas se posicionam à frente desses guerreiros da tribo anfitriã e começam os combates. Esses combates começam de joelhos e podem ficar em pé também. O objetivo da luta é arremessar ou jogar o outro com as costas no chão. Acontece vários combates ao mesmo tempo, durante essa roda, que acontece na areia. Muitas crianças que também já estão se preparando para representar as suas tribos, que ficam ali assistindo, já começam a lutar Ucauca uma com as outras também. Agora, a gente vai vivenciar, de uma forma prática, algumas características dessa luta. E eu vou mostrar para vocês como a gente vai criar um boneco e usar ele para fazer a nossa movimentação. Eu separei um casaco, duas almofadas, a minha faixa, mas vocês podem usar qualquer um outro objeto que dê para amarrar e as almofadas não ficarem soltas, certo? Pode ser uma corda de varal ou um tecido que vocês tenham em casa. E também uma toalha, porque eu vou dar braços ao meu boneco. Então, primeiro passo, eu vou estender o meu casaco no chão, vou enrolar a toalha e vou deixar ela dessa forma. Ela vai ficar comprida. Vou preencher os braços do meu casaco Um lado e do outro. Coloco ele lá deitadinho no chão e agora eu vou fazer o corpo. Vou preencher com as almofadas. Agora eu vou amarrar, tá? Para que as almofadas fiquem bem seguras durante os movimentos. E também criei um rostinho para o meu boneco. Vocês podem criar com o papel. A gente vai colocar E aqui está para vocês a nossa dupla de treino de hoje que vai nos ajudar com a movimentação do Uca Uca. Vou deixar ele em pé de frente para mim e vou com os prendedores. A gente vai começar com a movimentação. Durante as lutas, esses guerreiros se movimentam de lado criando estratégia. É uma luta que utiliza de muita força e estratégia para derrubar o outro. Nossa primeira atividade a gente vai colocar o pegador e vai fazer a movimentação tirando ele do outro lado. Vamos lá? Ó, um, dois botei o prendedor voltei para frente um, dois tirei o prendedor. Certo? Vou repetir de novo. Um, dois coloquei o prendedor coloquei para frente um, dois tirei o prendedor agora eu vou fazer isso mais rápido. Certo? Agora a gente vai guardar o nosso boneco vamos usar ele em outra aula, tá? E eu vou convidar o professor Wallace para nos ajudar com a próxima atividade. vamos utilizar os prendedores na próxima axila na parte de trás das costas, certo? Calma aí e vamos começar a atividade agachados. os guerreiros começam a luta nessa posição aqui, certo? Só que assim não vai dar para a gente fazer a atividade e a gente pode acabar até se machucando. Então a gente vai começar agachados é importante estar com as unhas cortadas tanto para não me machucar quanto não machucar o colega, certo? Só que aí em casa vocês vão chamar alguém da casa de vocês para fazer essa atividade e a gente vai ter que pegar o prendedor dele e se esquivar. não pode levantar peguei os prendedores certo? a gente agora vai levantar um pouco mais e vamos fazer nessa posição a gente vai ficar com as pernas um pouco flexionadas não muito em pé não muito lá embaixo e vamos tentar pegar certo? estou com os prendedores vamos para uma próxima atividade para a nossa próxima atividade nós vamos utilizar qualquer coisa que dê para fazer um círculo eu utilizei a minha faixa mas vocês podem usar fita algum lápis que marque ou até um cordão ou um tecido que vocês têm vou formar um círculo e a almofada vai ficar no meio dele o professor Wallace vai me ajudar então vocês convidem alguém para participar com vocês vamos começar a atividade sentados de costas um para o outro mão no joelho quando eu disser valendo se vira tem que segurar na almofada o objetivo vai ser me puxar para dentro do círculo de joelhos ou me derrubar sentada certo? cuidado para não machucar como a gente está próximo ao chão então acredito que vocês não vão se machucar se eu for medir forças com ele eu vou acabar perdendo então eu tenho que criar estratégias para poder derrubar ele certo? a nossa próxima atividade vamos estar dentro do círculo e não vamos mais utilizar a almofada vamos usar as mãos só que essas mãos no ombro ou nas pernas tomar muito cuidado com o rosto e lembrando as unhas tem que estar cortadas para eu não me machucar e não machucar o meu colega e a gente vai tentar tirar do círculo ou derrubar sentado certo? mais uma vez vamos criando estratégias certo? essa foi a nossa aula de hoje espero que vocês se divirtam fazendo e até a próxima aula vamos lá vamos lá Obrigado.